O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, apontou as cinco medidas adotadas pelo Executivo Estadual para o enfrentamento da Covid-19 e influenza. A primeira delas é oferecer a medicação Tamiflu, considerada eficiente contra a influenza. É uma medicação antiviral específica para tratamento do vírus influenza. Nós consideramos um avanço muito grande, a gente já vem usando há alguns anos e o Ministério faz aquisição em nível nacional, encaminha para os estados. Os estados distribuem para os municípios e os municípios, consequentemente, para as suas unidades de saúde. Muito bem. Esse ano, a quantidade de medicamento, o planejamento, vamos dizer assim, ele ultrapassou ao que a gente normalmente vem usando por conta dessa situação epidêmica. Só no mês de dezembro, no dia 28 de dezembro, nós distribuímos para os municípios aproximadamente 40 mil cápsulas de Tamiflu, 75 miligramas, que é a apresentação para adulto, em torno de 15 dias isso daí foi consumido. Mas a gente está esperando que a qualquer momento o Ministério avalie, já estão avaliando a demanda de todos os outros estados, encaminhem um quantitativo para o nosso estado, que é para dar suporte a esses casos. Nós pedimos já uma quantidade até o mês de fevereiro, para dar suporte até o mês de fevereiro, e a gente está aguardando a resposta do Ministério da Saúde. A gerente técnica de vigilância epidemiológica fala sobre o medicamento ser indicado apenas para o tratamento da influenza e descarta a possibilidade de ser usado para a Covid-19. Não, é especificamente específico para a influenza. Todos os estudos que já foram feitos tentando ver um benefício dessa medicação para a Covid-19 não tem. Atualmente, há uma escassez desse medicamento nas unidades básicas de saúde. A gerente explica a motivação e a previsão para a chegada de mais remessas. Olha, é uma medicação importante, infelizmente, por conta dessa epidemia que está tendo no país, a gente não está conseguindo manter esses estoques nas regionais e nos municípios. Você veja que nós, em 28 de dezembro, nós fizemos uma distribuição de 40 mil cápsulas. No dia 10 de janeiro, nós já fizemos outra distribuição de 60 mil cápsulas e nós estamos aguardando que a qualquer momento o Ministério pode estar enviando, que nós já fizemos o pedido, o pedido já está sendo analisado, mas assim nós não temos uma previsão ainda da chegada desses medicamentos no Estado. Arlete destaca também sobre a importância de toda a população de manter as medidas de prevenção para evitar o contágio dos vírus. O que é importante para a gente reforçar é que nós estamos concomitantemente, ao mesmo tempo, com uma pandemia, e essa pandemia a gente está tendo uma nova onda de transmissão, com aumento de casos de Covid e uma epidemia de influenza. Então, daí é fundamental que as pessoas adotem aquelas medidas de prevenção que a gente chama de não farmacológicas.